Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é o Faça Se Puder, hein? Quero ver se você consegue fazer o que eu vou fazer hoje, hein? Aqui, ó, vou até adiantar o que eu vou fazer. Vou tentar fazer um gol olímpico, certo? Com a bola em bate pronto, cara. Será que eu consigo? De primeira ainda, hein? Sem errar. Sem tentar isso. Uma chance só pra poder fazer. Será que eu consigo? Ah, mas antes de eu tentar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição. Se inscreve no canal e deixa aquele like pesadão aí, que ajuda muita gente aí, beleza? Então, bora lá pro vídeo, hein? É nóis! Galera, vou bater de primeira, vou soltar essa bola e bater de primeira, hein? Tá lá dentro. Se você consegue fazer aí, grava esse vídeo aí, me marca no meu Instagram. Meu link tá na descrição aí, que aí eu vou repostar aqui, hein? Beleza? Fechou? Quero ver se você consegue, hein? Ah, garoto! É nóis! Fui!